A Resenha de Ideia O livro é esse aqui, gente, que ninguém nos ouça, vou colocar a capinha aqui Que é uma conversa entre a Leila Ferreira e a Cris Guerra E aqui está o subtítulo Terapia Virtual entre Duas Mulheres É da Editora Planeta E vamos falar uns dados técnicos, né? E ele tem 237 páginas, se não me engano E aí o livro tinha ido para o meu horizonte, para o meu primo pegar o autógrafo com a Cris Ainda pretendo pegar o autógrafo com a Leila Ferreira E vamos falar um pouco sobre esse livro, gente, o que que acontece? Esse livro, ele é o resultado da troca de e-mails entre a Cris e a Leila Ferreira E aí aqui atrás, gente, eu até tenho um pequeno resumo no final do livro Eu tenho um pequeno resumo aqui Que nasceu um livro, foram 4 meses, 63 e-mails, 124 páginas 42 mil palavras, 241 mil caracteres, 360 mil lágrimas Aprendizado por uma vida, um amor que não se mede e não para dizer tanto mais O que que acontece, gente? É um livro muito, mas muito gostoso de se ler Muito gostoso, você se sente parte da amizade entre as duas É um livro que, por mais que eu tinha tempo Eu não lia ele todo de uma vez, tipo Ah, eu lia geralmente uma mensagem de um para outro, uma resposta e só Porque eu queria absorver tanta coisa assim que tinha aqui É legal, até peguei aqui a capa São as duas tricotando, né? A Leila na frente e a Cris que era atrás É como se fosse uma coisa do tricô, a terapia virtual Então o filme aqui está ligado no computador Eu achei muito legal essa ilustração E essa coisa de modernizar mesmo Porque elas estão aqui tricotando Elas contam coisas assim, intimidades da vida delas Que é fantástico, fantástico, fantástico E elas falam disso, das mais diversos assuntos Tipo filhos, amizades, amor Sobre atualidades mesmo, sobre tudo um pouco É literalmente quem você conversa com sua melhor amiga Imagina se eu virar um e-mail Mas é de uma forma tão marcante Que eu fiquei encantada Na verdade eu cheguei até a ficar com vergonha Sabe por quê? Porque como eu conheci a Leila Ferreira antes, gente Porque eu fiquei encantada com a mulher De uma inteligência, de uma sensibilidade fora do comum A própria Cris também, ela é muito sensível O outro livro que eu tenho dela e que eu li, tem tal Apografado também é um modo intuitivo Então os outros livros dela que são ligados à maternidade, tal Eu nunca li Mas depois de ler esse, dá até vontade de ler o outro sim Porque é de uma sensibilidade que, não sei Acho que a palavra sensibilidade vai ser muito repetida nessa resenha Mas é porque não consigo achar outra vez essa palavra para definir, gente É uma coisa muito gostosa, muito sincera Você vê uma pessoa se abrindo desse jeito Fala sobre comida Sobre, ixi E cada despedida é um beijo de uma forma diferente Tem que ir beijos beijos, beijos doces, beijos calor, beijos a ponto E beijos leiloca, beijos amiga É tanta coisa assim, um dia lindo para você, um beijo cheio de fé Aí é muito fofo A questão é, é fofo mesmo Aqui tem a recomendação da Marta Medeiros Que também é uma referência também Não lembro de ter lido nada dela, mas já vou falar muito bem também Inclusive, gente, como eu falei da Leila Que eu fiquei até com vergonha por não ter conhecido ela antes Ela tem outros livros aqui Tem um pequeno currículo de cada um, né? A Leila Ferreira é licente jornalista Ela é escritora também, ela tem os livros A Arte de Ser Leve, Viver Não Dói E Mulheres, por que será que elas? Ela foi repórter do Minas Colaboradora da revista Marie Claire Jornal Estado de Minas E tal, tal, tal Tem um programa de lendo entrevista, já teve Então, assim, eu fiquei Gente, eu só não me senti mais culpada Porque eu não vejo televisão Então, menos mal Mas eu fiquei encantada Gente, por que eu não conheci essa mulher antes? Era fantástica E a Cris, ela é publicitária, escritura Ela tem um blog do Pai Francisco Hoje Vou Sim Tem um canal do YouTube também Então, essa mistura de cenários, né? Porque a Leila é um pouquinho mais velha do que a Cris Se não me engano, a Leila não teve filhos E no livro ela conta alguns momentos assim Não lembro se foi realmente declarado ou não Mas eu entendi que ela meio que arrependeu de não ter filhos E essa questão da diferença das duas, né? Eu vou tentar colocar aqui Não sei se eu consigo colocar Vou tentar colocar a foto das duas aqui Pra gente ver São aquelas pessoas que, infelizmente, a gente veria E iria se ter outro pai e falar assim Não, elas nunca seriam amigas E caramba, como elas se completam na amizade Na verdade, elas se completam porque elas são mulheres verdadeiras de coração aberto Essa que é a verdade Então é isso, gente A resenha talvez nem tenha ficado tão grande Porque, na verdade, não consigo falar muita coisa Apenas que é um livro para se apaixonar Com convivência, com relacionamentos e com pessoas É uma coisa linda É uma ideia também pra você se permitir com alguma melhor amiga E falar, vamos trocar e-mails ao invés de ficar só falando Porque escrevendo a gente pode ver as coisas de outro ângulo Enfim E o nome é muito legal também A gente que ninguém nos ouça Tipo assim, nós estamos contando segredos E ao mesmo tempo a gente pega e lança um livro Eu achei o nome muito legal também Que ninguém nos ouça Porque, realmente, tem um segredo revelado aqui E isso ficou muito bom E é isso, gente Se você já leu esse livro Comenta aqui embaixo pra mim E vê se você também ficou, tipo assim Com poucas palavras como eu Porque eu fiquei, na verdade, sem palavras Tanto que eu apaixonei Se você gostou do vídeo Deixe mais pra ajudar na divulgação E compartilhe com seus amigos Pra levar fofura pra outras pessoas, tá bom? Então, um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo